Olá, bom dia. Meu nome é o Dr. Thiago Góes, sou periústico, especialista no pé de tornozelo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o áluxoal ou joanete, que é a deformidade mais comum do áluxo. O joanete é bem simples, é aquela deformidade no estrio lateral do dedo e o aumento daquela saliência óssea que acaba expondo na parte interna do pé. O joanete é mais comum em mulheres e tem uma associação familiar. Normalmente a mulher que tem de uma mãe, que tem uma tia, que tem uma avó, que tinha um joanete e acaba tendo uma filha que também tem. Relacionado também ao uso de calçados, principalmente calçados de bico fino que acaba forçando o pé com aquela atitude do pé para frente. O joanete tem uma característica de ser progressivo, ele vai piorando ao longo do tempo e vai cada vez tornando a deformidade pior. Vai causando deformidades associadas, como dedos em garra, metatarsalgia de transferência, que é uma dor mais na parte central do pé e vai ficando cada vez pior junto com outras deformidades. Um dedo às vezes começa a subir em cima do outro e tudo mais. A princípio não tem tratamento conservador para isso. A utilização de órteses, espaçadores, elásticos, essas coisas não funcionam, não dá certo. Apesar de muito comentário na internet, muitos anúncios, propaganda, como se funcionasse, na verdade nada disso funciona. O máximo que você pode fazer de forma de tratamento conservador é a mudança de calçado, evitar calçados por vinho, calçados apertados. E quando chegamos a um certo ponto que causa dor, causa desconforto, causa dificuldade de calçar sapatos, o tratamento passa a ser com cirúrgico, só com cirurgia mesmo. O joanete tem diversas técnicas, tem mais de 100 técnicas escritas. Não existe uma técnica específica para cada tipo de joanete. Como é uma patologia progressiva, cada tipo de joanete você tem que usar diferentes coisas, diferentes técnicas, para conseguir um tratamento adequado. E hoje em dia a gente tem até cirurgia percutânea. Antigamente, quando você precisava abrir todo o pé para poder cortar o bolso, tirar o joanete e alinhar o pé, hoje em dia a gente consegue fazer isso através de mínimos acessos, acessos 2, 3 milímetros, e corrigir todo o antipé e o paciente volta a andar no mesmo dia. Então tem muito menos dor no pós-operatório, a reabilitação é muito mais fácil e praticamente não deixa de cicatriz nenhuma. A princípio é basicamente isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode deixar perguntas aí que mais tarde a gente responde.